Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o que agrada a Deus. E a gente entende na vida cristã que ser fiel a Ele e também ser fiel nos dízimos e nas ofertas estamos agradando e ao mesmo tempo temos até um sentimento de... não sei se é errado a gente ter esse tipo de sentimento de compensação, né? Estou plantando. Até me perguntam, se Deus não colocasse a questão de aquele que planta a lei do plantio, se fosse só entregar, entregar e mesmo, não esperando nada em troca, será que a gente de fato faria de livre grado isso? Mas não é o nosso debate de hoje. O debate de hoje é o que agrada a Deus? A minha pergunta é a seguinte, vocês acham que Deus se agrada, claro que Deus se agrada de pessoas que são fiéis em dízimos e ofertas, mas Deus se agrada e Deus faz prosperar pessoas que são apenas fiéis no dízimo e nas ofertas? Como é que tu acha? Porque tem gente... porque é um debate sempre, né? Tem gente que fala, o cara não vale nada, mas se o cara for... Por quê? Porque plantou e colheu, meu irmão, uma lei. Mas Deus nesse momento de analisar se vai prosperar uma pessoa... Porque assim, pessoas se prosperam naturalmente também, a gente tem que entender isso, não é... Nem toda prosperidade é aquela que Deus dá... Meu irmão, a chuva cai sobre o ímpio e o justo, então não tem dessa. Agora, a prosperidade divina, pode recair sobre alguém que é somente fiel em dízimos e ofertas? Mas o cara não tem uma ideia bacana? Financelamente, pontuando, uma pessoa que tem 10% da sua receita bruta e é devidamente organizada, e ele é fiel dizimista, em tese, tecnicamente, ele já é um homem equilibrado financeiramente, ele já tem o poder do controle. Não tem o sobrenatural nisso. Ele vai ser próspero porque ele tem uma organização. Agora, por quê? Porque a prosperidade, na palavra do Senhor, é outra história. Não tem nada a ver com a sua grana, meu irmão. Não tem nada a ver com as suas finanças. A prosperidade é... O Senhor quer que seja próspero na questão completa da sua vida. Primeiro que você seja salvo. Que você esteja no centro da vontade de Deus. E que você tenha uma família. E que sua família também siga os caminhos do Senhor. Isso é princípio bíblico. E esse é o conceito de prosperidade da vida cristã. Não é prosperidade financeira. Agora, o homem que é fiel dizimista e busca a sinceridade de todo o coração, agradará ao Senhor. Não nisso, apenas entendendo da sua falibilidade, entendendo que somos pecadores. Não podemos fazer... Não existe um justo sequer debaixo do céu. Somos pecadores. O Senhor falou isso. Eu entendo que, no momento do sobrenatural, ele está ali. Ele vai agir. Porque o Senhor é misericordioso. E suas misericórdias estão para sempre, se renovam cada manhã. E essa é a parte bonita da questão financeira da história. Eu quero dizer o seguinte. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6 em diante, que o que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia com fartura, com fartura se vai colher. E ele diz o seguinte. Quando trouxer o seu dízimo, não é pela sua necessidade. Isso aí. Então, quando você traz o dízimo, porque você precisa, lá na frente, ser respaldado, Deus não está no negócio. É igual o jejum de tola. É. É onde nós estávamos falando sobre o critério do coração contrito e quebrantado. É o camarada que faz a coisa em vontade para o reino de Deus. Adorando o sanguí, independente do que vai vir lá na frente. Ele não está pensando na consequência, no lucro. Ele não é um negócio. Esses dias, eu vou citar aqui, porque eu gostei muito daquela entrevista, uma apresentadora circular, pegou um determinado médico, que é famoso. Que tem a vida meio complicada, né? Complicada. E aí ela perguntou para ele, qual o segredo do seu sucesso? E ele disse, sou dizimisto. Então, eu limito Deus. Eu não vou limitar Deus em ponte-se alguma. Deus, ele vai alcançar aquele que é fiel, seja em qualquer área de circunstância. Porque a Bíblia diz que ele vai repreender o devorador se você voltar para ele. Agora, outro caso é você ter o coração contrito e quebrantado e ter o prazer de estar dentro desta nação. Uma nação eleita. Uma nação que é conhecida como povo de Deus. Não é uma nação qualquer. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Somos um povo separado. Então, nós tributamos ao Senhor. Nós estamos falando de dízimo, mas isso é um leque. Isso fala também da sua fidelidade no tempo, na sua fidelidade dentro da sua casa, no seu computador, né? Porque é onde vem muita coisa. Seu WhatsApp está agradando a Deus? Exatamente. Ei, acredita. Da Deus. Aquela voltinha mistério que eu vou dar uma voltinha aqui na cadeira. Viu, André? Eu vou dar uns três erros da pio aí dele. Então, hoje, você percebe esses valores que precisam ser resgatados. São valores absolutos do reino que traz para você, sem dúvida nenhuma, benefícios. Benefícios, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus tem tanta, mas tanto, tanto recurso para a tua vida, tantas oportunidades, tantas vitórias, mas que precisa ser alcançada por intermédio da sua fidelidade. Agora, fiel ao quê? Ao joelho subindo escada? A um sacrifício de subir a monte? A jejuar, mas ter uma vida toda desorientada? Então, são valores diferenciados. Ou quando o camarada, ele é dizimista, ele está cumprindo a palavra, a palavra é fiel a cumprir na vida dele. Não mente. Agora, quando fala em relacionamento, vida com Deus e receber a conquista, ou seja, a recompensa da cruz, aí, meu irmão, você está entrando no âmbito da fidelidade ao Senhor. Você tem que estar contrito. Você tem que odiar o pecado. O pecado não presta. E quebrantado. Você vira o Senhor. Você não vive mais. Cristo vive em você. Tudo que é em mim, bendiga o santo, o nome do Senhor. Se tudo que é em mim, bendiga o nome do Senhor, então eu não sou um homem que chego atrasado no culto. Eu não sou um homem que fico falando do meu irmão. Eu não sou uma pessoa que fica apontando os erros dos outros. Eu não sou uma pessoa que fico menosprezando aqueles que estão lá fora. Não, eu não fico apontando a líderes que estão levantando a bandeira do Evangelho. Eu estou simplesmente na mercê do sanguíneo. Então eu sirvo ao Deus vivo. Seja a vontade de Deus. Se o mundo vai bem, está ótimo. Se não está bem, meu irmão, ótimo também. Eu estou em Cristo. Eu estou nesse mundo, mas não pertenço a Ele. Isso é que a igreja precisa voltar. A igreja está perdendo exatamente esse foco. O foco fundamental, pastor André, que é Cristo como centro da sua vida. Não está sendo. O camarada, como nós falamos aqui, o camarada vai para o culto, mas ele quer ouvir o louvor dele. Ele quer ser agradado. Porque ele precisa chorar. Ele precisa falar, eu quero cantar no caminho da fé. Se eu não chorar, eu pensei que eu não estava ali. Eu já escutei isso em show. Ele quer ser agradado, né? O camarada falou assim, rapaz, o rapaz lá, o cantor, lá, perdeu um som, né? Antes eu ia, eu chorava, eu me arrepiava. E, cara, eu acho que perdeu com a outra condição. Aí começa a fomboca, né? Ih, eu acho que ele caiu. É um cara que está errado, né? Eu escutei isso e era de um pastor, meu irmão. Meu Deus. Falei, Jeová, o ar condicionado estava ruim. Esse versículo, esse salmo, do meu ponto de vista, ele é o pensamento, acho que principal, o pensamento de princípio, de quem quer cultuar a Deus. O que é que eu vou dar a Deus? Que darei eu? Então, quer dizer, a questão, tipo assim, se eu posso dar, vamos dizer, uma oferta, uma boa oferta, se eu vou dar um dízimo, é o mínimo, porque eu não tenho como dar nada. Então, tipo assim, o que eu der de melhor meu, ainda será o mínimo. Então, tipo assim, uma fórmula, é tipo assim, uma situação complicada, porque eu passei por isso uma vez, mais ou menos isso, de uma questão assim, você tem um amigo que tem uma condição financeira muito alta, tem tudo na vida, e é aniversário dele. E tu quer dar um presente pra ele, mas o que tu vai dar pra um rapaz dele, pra alguém assim? Você pensa, cara, ele tem tudo, o que é que eu vou dar? E às vezes você vai naquela simplicidade, buscar algo que, de repente, te agrada ou vai agradar ele, uma coisa, às vezes, que é até simples, mexe tanto com o coração da pessoa, que fica assim, mas, caramba, que bezentão. Mas foi um negócio assim, simples. Então, tipo assim, por quê? Porque ele viu a intenção, o seu coração estava a intenção a dar aquilo que você queria dar pra ele de melhor, tipo assim, pode ser algo sim, mas pra você era o melhor que você poderia dar. Então, tipo assim, se eu, vamos dizer na questão agora do judício minha oferta, que aí a gente confunde as coisas como benção e promessa. Benção é maior coisa, promessa é outra. Benção é sobre todos, promessa é condicionada. Agora, se a Bíblia fala que aquele que semeia vai colher, é uma lei que Deus não revoga. Vai semear, vai colher. Agora, não é a questão de, tipo assim, eu vou dar cem e Deus vai me dar mil. Não, não, tipo assim, eu vou ofertar, e aí, vamos dizer assim, eu vou ofertar cem reais aqui hoje. E amanhã Deus pode prover pra minha vida, claro que não com esse intuito dessa barganha, mas um exemplo, não vou ofertar cem pra com barganha. Não, tô dando porque eu tô alegre, tô feliz, quero dar, Jesus é bom e vou dar por isso. E lá na frente, Jesus pode me poupar de eu gastar mil reais com remédio. Eu não vou ganhar mil reais, mas eu vou ser poupado de gastar mil reais. Entendeu? A prosperidade aí entra nessa questão e a gente pode entrar naquilo que o pastor Rafael disse. A questão da paz, tranquilidade, que tudo isso faz parte da prosperidade. Porque tem gente que ganha um milhão. E eu vi uma reportagem há pouco tempo agora, de um repórter bem famoso de outra emissora, que ganha um milhão de reais e perguntaram pra ele, você é feliz? Ele falou assim, não, não sou feliz. Então quer dizer, pra alguém, um milhão de reais traria felicidade, mas pra outros é tristeza. Quer dizer, porque a gente vai não ter prosperidade. Perguntaram por quê? Ele começou a falar todos os problemas que ele tem. Então quer dizer, tem gente, aí a gente entra naquela questão que as pessoas às vezes falam assim, mas o que tem que ser pobre? Não, não é isso, é a questão do coração. O coração não pode estar na riqueza, não pode estar no dinheiro, mas tem gente que ganha um salário mínimo, mas é feliz. E tem gente que ganha uma fortuna e está cometendo suicídio. A Bíblia vai dizer, nesse mesmo capítulo 9, versículo 8, que ele diz assim, e vos derramarei, vou ouvir vós, toda a graça, favor não merecido. Isso aí. A fim de que tendo sempre em tudo, tu gostarei todos os sustentos. Ele não vai te prosperar pra ganhar um milhão. Ele vai garantir que você terá uma vida e aquilo ali te será bênção. O valor que você ganha, ele vai multiplicar naquele valor. Vai te abençoar naquele valor. Não quer dizer que você vai chegar amanhã, vai ganhar 20 mil. Você está entendendo? Ganhando dois. Deus está preocupado em atender essa demanda financeira. Está preocupado com a sua salvação, meu irmão. É isso aí. A graça te basta. Tem muita gente que se ganhar dinheiro, vai perder a salvação, vai perder a família, vai se corromper, vai se destruir. Tem muitos milionários se matando. Deus não está preocupado com o seu bolso. Os meios não importam. O fim é a salvação. É isso que Deus está querendo. Se você vai ter aflições, olha só, muitos justos tiveram aflições nessa caminhada. Todos nós, como cristãos, a gente não tem uma vida, ó, maravilha, paz, sem nenhum problema. A gente tem Cristo. A gente sabe que, por fim, Ele vai nos sustentar. E é isso que importa. Isso é prosperidade. Sabe uma coisa que, às vezes, até um exercício também, e eu vi até um dia desse no YouTube, uma propaganda que me tocou, no Facebook, na verdade, aqueles vídeos que passam automaticamente, que me tocou muito sobre a questão do que nós achamos que é felicidade para a gente. Se a gente mudar a ótica e não é mais felicidade, então por que não é uma felicidade de Deus? De Deus, meu irmão, mudando a ótica de onde você estiver vendo, é feliz. Por exemplo, deixa eu dar um... Vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, na verdade, eu acho que até um... Uma parte de um pensamento de um poeta, que ele fala o seguinte, reclamei de Deus que tinha poucos sapatos, dobrei a esquina e vi um homem sem pé. Meu irmão... A perspectiva muda, né? Mudou a perspectiva. Ih, então calma aí. Deus, obrigado, porque... Entendeu? E isso que eu falo. A gente é muito movido a felicidades e expectativas, que se mudar, meu irmão, o plano de visão, derruba tudo. Eu vi uma propaganda de duas crianças, só para lembrar que estava chegando tarde de duas... Uma campanha, acho que até asiática e tal, de um garoto de rua, que estava sentado no banco de uma praça, e chegou um garotinho... Na verdade, tinha um garotinho sentado, e chegou esse garoto de... Nando, de... Todo de... Enfim, estava morando na rua, aparentemente, menino de rua, e sentou no banco, e viu o menino com o tênizinho zerado, novo, de basquete, roupinha, reloginho, sabe, celularzinho, todo, e ficou começando, tipo assim, ele olhou aquilo e começou a pensar na mente, ele, poxa, se eu fosse esse garoto, meu Deus, olha... Aí ele se mostrou correndo, feliz, andando pelo parque, saltitando, feliz da vida, se ele fosse aquele garoto, com uma roupa nova, com um tênis, não sei o quê. Aí daqui a pouco, chega a mãe desse menino, pega ele e bota uma cadeira de roda, menino todo vestidinho, com tênis, com o que bota... Aí ele, pô, se toca, e ele, com a roupa que ele está, ele começa a pular e agradecer a Deus por causa disso. Mudou a perspectiva, muda tudo. Então a gente é muito assim, a gente pede pra Deus algo, que se mudar a perspectiva, não vale nada. Se eu quero só... Se o meu irmãozinho e o dízimo e a oferta for, porque eu quero só dinheiro de volta, eu não sei o que é que é prosperidade mesmo, e só o que eu mereço, às vezes, é dinheiro. Às vezes, o cara que dá dízimo e a oferta, Deus dá dinheiro pro cara, porque só o que ele merece é dinheiro. Eu... Vai ser um rico do zero. Só o que ele merece dinheiro. Tô rico, só o que o cara merece dinheiro. Aí ele fica doente, ele vai ver que... Então o pobre que ele tem... Prosperidade é exatamente isso. É você dar e você ter tranquilidade, você ter paz, você ter saúde, você não ter dor de cabeça, você repreendeu o devorador. Tem muita coisa, acho que Deus afasta de gente, que a gente nem sabe porque a gente deu dízimo e oferta. O que é que a gente falou? Não deixamos de adoecer e gastar todo o dinheiro que a gente tinha com remédio, com tratamento. Por quê? Porque Deus repreendeu o devorador. Vamos pra um rápido intervalo, que daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco sobre o que é que agrada a Deus. Tá muito bom, estou aprendendo muito, espero que você esteja também. Não sai daí, o antenado se volta já já. A minha vida mudou, então vou te dizer assim. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.